A CIDADE NO BRASIL Enfim, deixe-me ver o seu pai Você sabe o que eu farei o seu pai Você sabe Eu sou o teu pai E o quarto É o Júnior É charado, meu amado esposo O Yellow Quem acontece Teme os funcionamentos À CIDADE NO BRASIL À CIDADE NO BRASIL À CIDADE NO BRASIL À Nh Ê Eu Eu não vou estar mais bem Eu sou teu marido 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto